Salve, salve aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Sempre aqui agradecendo aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigado, aos que já me acompanham também há um tempo, muito obrigado, da mesma forma, vocês são o Resenha Alviverde, tá? Se você está chegando agora e caiu de paraquedas, não é inscrito, pô, se inscreve aí, dá essa moral para a gente, vamos tentar chegar aí aos 14 mil inscritos, conto com a sua ajuda, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nem live, tá? Aqui do canal, beleza? Já peço para que você também deixe seu like aí, muito like nesse vídeo, para o YouTube poder sugerir esse conteúdo para mais pessoas, tá? Ajuda a gente aí, conto muito com a sua ajuda, a sua força, tá certo galera? Resenha Alviverde agradece. Bom, primeiro vídeo do dia aí, primeira notícia que eu quero trazer para vocês, Palmeiras, vocês lembram, né? Ontem eu fiz o vídeo aí falando que o Palmeiras está à procura de 3 a 4 reforços para a próxima temporada, é? Os caras já estão negociando, já estão se mexendo lá mesmo no Catar, certo? Para a próxima temporada, a gente sabe que vai emendar uma na outra, né? Vamos ter poucos dias ali para poder trabalhar, para fazer uma pré-temporada, então o pessoal lá mesmo já está reunido, já estão conversando com o Abel Ferreira, porque sim, ele vai dispensar alguns jogadores, vai colocar alguns jogadores para serem negociados, e aí comenta aqui embaixo, torcedor, qual que é a sua lista de dispensa aí? Quem que você negociaria do Palmeiras? Quem que você quer fora do Palmeiras? E aí também, ele vai pedir reforços, tá? E a pedido do Abel, certo? A pedido do Abel, um jogador de 26 anos, eu já vou colocar uns lances aí dele, uns lances dele para vocês, às vezes a gente acaba se enroscando aqui nas palavras, mas aguardem aí, tá? Ele é um jogador brasileiro, formado pelo Inter, 26 anos, meio campista, lembra muito o Felipe Coutinho, tem gente que não gosta do Felipe Coutinho, tem gente que gosta, tá? Não é um jogador tão jovem, porque às vezes a gente contrata, gasta dinheiro com um jogador muito jovem, e aí muitos falam, pô Pedrão, tem na base, para que gastar tudo isso com um jogador que a gente pode pegar na base, né? E também não é tão velho, jogador de 26 anos vai sair de graça do Porto, acho que o contrato dele está acabando, ele queria ficar na Europa, queria continuar na Europa, mas a pedido do Abel, né? É um jogador bem visto pelo Abel Ferreira, e aí, eu quero saber de você, torcedor, você conhece esse jogador Otávio? O que você acha? Para mim, pelos lances que eu vi, bom jogador, bom jogador, pode se dar bem com a camisa do Palmeiras, e é isso que a gente espera de todo jogador que vista a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Se você ainda não conhece ele, fique ligado aí, que agora eu vou colocar uns lances dele para vocês, e vocês comentem aí embaixo o que vocês acham, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixe seu like, tá? É muito importante o seu like, se inscreva no canal, tamo junto, avante palestra, e fique com os lances aí do Otávio, meio campista do Porto, tamo junto! E aí, eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, E aí, eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, E aí, eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto